Olá, Gabi Lovers! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje a gente tem mais uma rodada de notícias bastante intensa, viu, pessoal? Porque a gente vai falar sobre Siqueira Júnior e o caso de homofobia na televisão, vamos falar sobre a prisão do DJ Ives e também sobre um casal que decidiu, de uma maneira muito sutil, assumir o namoro. Vem comigo que eu vou te contar tudo. E o Siqueira Júnior tá cada vez de mal a pior. Desde o dia 25 de junho ele tá só tomando nas costas, gente. Desculpa até o trocadilho, mas no dia 25 de junho ele resolveu chamar os homossexuais de raça desgraçada. Olha só, que coisa bonita pra se dizer ao vivo na televisão, não é mesmo? Que exemplo para um apresentador que se diz para a família, que respeita a família brasileira. Falar palavrão na televisão, que grande exemplo. Pois bem, a partir do dia 28 de junho, na segunda-feira seguinte, que foi comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+, várias pessoas começaram a fazer uma movimentação na internet pedindo para as empresas pararem de anunciar no Alerta Nacional, programa da Rede TV. Graças ao grupo Sleeping Giants e também ao ativista Pedro HMC, várias empresas já decidiram tirar os seus patrocínios e os seus anúncios de dentro do programa do Siqueira Júnior. Só para vocês terem uma noção, essa campanha na internet está rolando desde o dia 28 de junho e se chama Desmonetiza Siqueira. Já são quase 50 empresas que tiraram os seus anúncios do apresentador. E aí você fala, nossa Gabi, mas ele tinha tanto anunciante assim? Deixa eu explicar direitinho para vocês. Todas aquelas empresas que aparecem no merchan do programa, fazendo uma entrada ao vivo ou uma entrada no horário comercial, todas essas empresas foram notificadas pelas redes sociais por conta do grupo Sleeping Giants e também por conta do Pedro HMC. Fora isso, diversas outras empresas que tinham seus anúncios veiculados no canal do apresentador no YouTube ou no canal do Alerta Nacional também no YouTube foram notificadas. E aí, gente, olha só o tamanho do estrago. Foram quase 50 empresas que deixaram de anunciar. E empresas grandes, sabe? Magazine Luiza, Coca-Cola, Banco Itaú, enfim. Teve até uma montadora de carros que pegou, foi acionada, ela viu que os seus veículos estavam sendo exibidos no programa do Siqueira Júnior e pediu para retirar todos os veículos e colocou, inclusive, o fim a uma parceria que existia, uma parceria comercial que existia com a RedeTV por causa do festival de prêmios. Só que aí você fala, poxa, mas por que vai tirar o dinheiro do homem e tudo mais? Só para vocês entenderem qual é a lógica dessa história toda, tá, gente? O apresentador vem a público, não dá para falar que ele fez isso em tom de piada porque isso nunca, nunca vai ser uma piada. Imagina só se ele chega na TV e fala assim, esses negros são uma raça desgraçada, isso é racismo. Ah, esses gordos são uma raça desgraçada. Gordofobia. E por aí vai, gente. Basta pegar qualquer detalhe da característica da pessoa e fazer esse tipo de comentário que você descaracteriza isso de uma piada, né? Concorde você ou não, goste você ou não desse universo dessas pessoas e tudo mais. A gente tem que entender que isso tudo é um crime. Só que aí, o que aconteceu? Dia 28 de junho foi o dia do orgulho LGBTQIA+, que nem eu comentei aqui para vocês. E várias empresas, durante o mês de junho, patrocinaram campanhas dizendo-se empresas abertas à diversidade. E muitas dessas que foram acionadas pelas redes sociais, pelo Sleeping Giants, eram empresas que estavam fazendo campanhas nesse sentido e estavam patrocinando, inclusive, o programa do Siqueira Júnior e a Rede TV. E aí, não tem uma lógica, né? Como que um apresentador homofóbico ganha patrocínio e dinheiro de empresas que dizem ser empresas responsáveis, inclusivas, que apostam na diversidade? Não fazia o menor sentido. Pois bem, mais de 50 empresas saíram da Rede TV e do programa do Siqueira Júnior. E até o momento, você acredita que o Siqueira Júnior não veio a público para pedir desculpas? Não veio, gente. Quando você ofende uma pessoa, não custa nada você ir lá pedir uma desculpa para tentar resolver a situação. Ele não fez isso. A Rede TV está morrendo de vergonha e, inclusive, está estudando uma maneira de rescindir o contrato do apresentador. Mas sabe qual é o problema? A Rede TV assinou um contrato com ele de 7 anos. 7 anos. E sabe quanto esse homem ganha por mês lá na Rede TV? Só de salário? 500 mil reais. 500 mil reais para ficar falando que os homossexuais são uma raça desgraçada. É lamentável que isso ocorra na televisão, que a gente dê espaço para pessoas que têm esse tipo de pensamento e esse tipo de fala. E a campanha Desmonetiza Siqueira segue ativa, obviamente, prestando atenção em tudo o que ele fala e em todas as empresas que estão se aproximando para ele não ganhar dinheiro de mais ninguém. E o DJ Ives, enfim, foi preso. Mas ele podia ser preso? Só para recapitular aqui para você, o DJ Ives, no domingo, veio à tona, ficou nacionalmente famoso, todo mundo soube da existência desse homem, depois que a ex-mulher dele, Pamela Holanda, resolveu expor na internet vídeos que ela gravou de dentro de casa, sendo espancada por ele. Em alguns deles, ela está com uma bebê do casal no colo. E ele parte para cima dela para bater na cara dela, ele chuta. Gente, é uma sequência de horrores. Esse homem foi preso. E essa prisão não poderia necessariamente ter acontecido a esse tempo. A gente está sem entender, na verdade, por que essa prisão aconteceu. Por quê? Só para vocês entenderem, gente. Porque no dia 1º de junho foi o dia em que ela foi espancada. E aí, no dia 3 de junho, ela foi até a delegacia e o denunciou. O problema é que tudo isso só foi exposto no fim de semana, no dia 11. E o flagrante para esses crimes de agressão é no prazo de 24 horas. Ou seja, ela demorou dois dias para fazer a denúncia e ela demorou ainda mais outros oito dias para expor isso na internet. Ou seja, já tinham se passado as 24 horas da agressão e não tinha mais o porquê prender o DJ Ives. Pelo menos a justiça não fala dessa maneira. A justiça só fala desse prazo de 24 horas. Pois bem. Mas a pressão na internet foi tão, tão, tão grande, tão grande que o DJ Ives foi preso. Essa era a vontade do público? Com certeza. Porque, afinal de contas, um homem que bate numa mulher e ainda tem a coragem de vir a público tentar se justificar pelo que fez, esse homem, para mim, apodreceria na cadeira. Para mim, apodreceria na cadeira. E nunca mais as músicas dele tocariam em lugar nenhum. Só para ele aprender, de fato, a tentar ser gente. A tentar ter um comportamento mais digno. Porque eu tenho para mim que as pessoas só aprendem quando você mexe no bolso delas, né? E é isso que está acontecendo agora com o DJ Ives. Ele está recebendo várias represálias. Não represálias. Ele está recebendo aquilo que ele plantou, na verdade, né? Bateu na mulher dele, está na cadeia, está perdendo o contrato de shows, está perdendo o contrato de gravadora. Nenhuma emissora mais quer tocar as músicas dele. Nenhuma emissora mais quer ter ele por perto. Além do noticiário policial, porque ele está dando audiência para um monte de gente. A Record, por exemplo, está ficando em primeiro lugar com a cobertura do caso do DJ Ives. Obrigou, inclusive, até outros programas da Globo a entrarem nesse assunto para poderem ganhar também um pouco mais de visibilidade. Pois bem, o DJ Ives está preso e agora, o próximo passo são os advogados dele tentarem aí uma liberdade para ele, né? Para que ele consiga responder pelos crimes que ele cometeu em regime aberto, usando tornozeleira eletrônica e tudo mais. Imagina só, gente, o cara estava com a carreira em plena expansão, em plena ascensão, primeiro lugar nas plataformas digitais com suas músicas recém-lançadas e me comete umas atrocidades dessa. Esse cara não merece o sucesso que ele teve. Eu desejo aqui de todo o meu coração que a Pâmela supere essa fase. Esquecer, eu acho que vai ser difícil, né, Pâmela? Mas que pelo menos você consiga tirar algo de positivo dessa experiência porque o serviço que você está prestando é muito bom para todas as mulheres do país. E lembrando que a gente deixa aqui indicado que se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja, ligue no 180 e denuncie. Para encerrar esse vídeo, a gente precisa mudar de assunto e deixar um pouco mais leve, tá? Vamos falar de amor, vamos falar de casal novo na praça, porque isso é sempre bacana, né? E eu já estou aqui, pelo amor de Deus, tenham filhos, povoem essa terra porque vocês são lindos. Estou falando de Paola Oliveira e Diogo Nogueira. Sim, gente, eles já estão juntos. Só que agora, a novidade é que os dois já não estão fazendo mais muita questão de se esconder, não, viu? Tanto que o Diogo fez uma postagem recentemente, a Paola Oliveira comentou de uma maneira super fofa, super romântica, os dois já não estão mais escondendo de ninguém, até porque eles foram flagrados juntos, né? Numa farmácia. Então, mas não tem mais muito o que falar, né? Apenas sejam felizes. E a Paola, linda de morrer, o Diogo Nogueira, lindo pra caramba também, estavam solteiros felizes, por favor, procriem, povoem este planeta. E esse foi mais um vídeo aqui do canal do Gabi, encerrando a nossa semana aqui com várias notícias pra vocês. Eu agradeço a todos, né? A chegada aqui ao canal, as visualizações, eu prometo melhorar sempre aqui nas edições, ainda tô apanhando aí dos softwares, mas eu vou te convidar a se inscrever, caso você tenha caído de gaiato aqui, se inscreva no meu canal pra não perder nada. E ative o sininho, ative aqui as notificações pra você sempre se alertar dos novos vídeos, tá? Bom, eu volto em breve com mais novidades a respeito do mundo dos famosos e também da televisão. Tchau, tchau!